Alô, você que assiste o nosso canal, estamos aqui, ó, colegiantares, na nossa esquerda, e passando por aqui, liguei a câmera, vamos gravar, aqui bem próximo tem um shopping, é um shopping, tem várias lojas conhecidas, que existem em outros, um shopping, né, de todo o Brasil, e vamos registrando aqui, mas essa passagem nossa, que é uma passarela, que cruza a avenida Washington Soares, vamos fazer a volta aqui, aqui é o Austin Soares, gente, que a gente passa sempre aí, vocês lembram desse prédio aí, né, esse prédio sempre tá nos vídeos aí, quando a gente passa, é um prédio comercial, WSTC, é isso aí, mas hoje nós vamos entrar aqui, pra gente ver essa região aqui, aqui tem um shopping, eu não me recordo agora o nome dele, não é tão grande, mas tem quase todas as lojas que existem aí nos outros, aqui tem uma loja Casa Blanca, que não costuma ter nos outros shoppings, né, e vou dar uma passadinha por dentro aí, pra gente ver, eu gosto de comer uma tapioca aqui, tem uma tapiocaria bacana aqui, ó, aí nessa direita, e na esquerda também aqui tem uma área gastronômica, uma das melhores coxinhas da minha vida que eu comi, que eu não tô comendo agora, que eu não tô comendo massas, essas coisas, mas uma das melhores coxinhas que eu já comi na minha vida foi aqui. Vamos dar uma volta aqui, você vê que a Walsh Soares tá bem aqui do ladinho, criança andando de bicicleta aqui com a mãe, que tem Bom Preço, tem Casa Blanca, tem Correios, tem Selfies, tem... Ah, isso, você vai vendo aí, crede... E por aí vai, McDonald's... Acho que é McDonald's, né? É o Open Mall, é a reserva Open Mall, será que é o nome do shopping? É o Open Mall, é isso mesmo. Aqui um estacionamento, mas tem outro coberto. E tem um bom preço aqui, gigante, gente. Olha que bacana, bem do ladinho aqui da Washington Soares. Você sobe aí a escadinha, tem escada rolante, tem elevador, você sobe aí as lojas, tem algumas lojas aqui embaixo, mas a maioria lá em cima. Tem um estacionamento coberto aqui, bem amplo, na direita aqui, né? Cabe muitos veículos aqui, bem amplo. E temos esse shoppezinho aqui, que eu nunca tinha mostrado a vocês, as imediações da Walsh Soares no bairro de engenheiro Luciano Cavalcante também. Você vê que o Luciano Cavalcante é um bairro bem privilegiado. E assim você vai vendo, conhecendo a fortaleza, né? Algumas coisas de fortaleza. Você vai vendo. Casa Blanca, eu conheço essa. Existia várias, mas eu conheço essa. É tecido, né? Tapetes, eles vendem tudo nesse segmento aí. E eu conheci várias no centro, não sei se ainda existe, mas essa está aqui ainda. É uma loja bem bonita, Casa Blanca, de produtos bons. E loja bem bacana. Fazer uma pausa aqui. Aqui, ó. Mato de um lado e outro. Você vê que fortaleza é a cidade que a gente está dentro. De um bairro bem residencial, como esse aqui. De várias avenidas importantes. Pertinho, mas você cai no meio do matagal do nada. Olha só. Só mato aí de um lado esquerdo. Do lado esquerdo, só mato. E tem uma coisa. É uma mata grande essa aqui, tá? É gigante. Ela se estende aí pra frente. É coisa grande mesmo. Então, tem lugar em fortaleza que não parece capital. Parece aquelas cidades do interior. Você vai andando aqui, de repente, você dá de cara com uma mata quase atlântica. É. Agora, na direita, outra mata aqui, ó. Tem até queimadas aqui. E o pessoal joga lixo também. Muito lixo. Campo de futebol, gente. Olha só. Aqui na direita, o campo de futebol de terra. E grande, viu? Parece coisa de interior. Realmente. Dentro da capital. Dentro do bairro Luciano Cavalcante. E loja de carro tem em todo lugar nessa cidade. Pode ver aí, ó. Lá pra frente tem mais. Aqui é um lugar que não tem loja de carro. Não é essa característica. Mas olha só o tamanho da loja aqui. Outra aqui, ó. Olha só. Outra nessa direita. RF2. Até conheço. O pessoal daí. E... Essa é a nossa... Fortaleza de... Muitas surpresas. Pra gente mostrar... Muitos lugares diferentes. Lugares, assim... Alguns um pouco exóticos. Dentro de... De uma... Cidade grande. Grande, né? E... De repente você se... Dá de cara ali com... Parece que tá no meio do nada. É, meu amor. Por isso que... É uma bela cidade. Por isso que é bom. Você tem de tudo por aqui. De tudo um pouquinho. Pra você... Ver... E apreciar. Se tivesse um sistema de segurança mais ostensivo... Ah, meu Deus. Aí não tinha lugar melhor do mundo. No mundo, né? Precisaríamos disso. Se tivesse emprego... Muito emprego... Pra todas as pessoas. E... Até que emprego tem. Tem que querer trabalhar. Mas emprego tem por aqui. Só basta querer... Trabalhar e ter alguma qualificação. Mas a segurança deixa muito a desejar. É como... Um país por inteiro. Em alguns lugares do Brasil... Deu uma diminuída. Mas aqui em Fortaleza... É um Deus nos acuda. O Ceará, a Bahia... Né? São os estados que... É complicado com relação a isso. Separa num sinal desse... Se você não tiver num blindado... Quem blinda a gente é Deus. Mas um carro blindado... Ele vai deixar você menos amedrontado. Digamos assim. Se você não tiver num blindado... Você já fica ali desesperado... Contando os segundos... Pra o sinal abrir... E olhando pra todo lado... De todo jeito... Porque realmente... Essa é a situação. E você que vem à Fortaleza... Tenha cuidado com relação... A segurança. Vamos no linguajar bem popular. Não vacila. Porque... A segurança aqui... Ela deixa muito a desejar. Vamos ver... Vamos ver aqui nesse vídeo... Se vocês... Quando eu postar o vídeo aí... Vamos ver... E se vocês voltarem o vídeo aí... Eu acho que eu vi uma viatura só... Nesse trajeto todo... E... Isso não é bom... Isso é ruim... Pra população... Então... Isso depende muito... Do... Do... Do comando... Né... E... O comando... Eu não sei... O que que pensa em deixar... O povo numa... Numa... Vulnerabilidade... Tamanha... Mas é isso... Vida que segue... Vamos... Seguindo aqui... As nossas... Porque... Pode ser que um dia... Tudo... Venha... Acontecer... E... Tenhamos aí... Mais tranquilidade... Em muitos pontos aí... Do nosso país... Gente... Que lindo... Finalzinho do dia... Que bacana... E grato demais a Deus... Por nos dar essa oportunidade... De ter tido mais um dia... Né... Pra gente... Pra gente... Concluir mais esse dia... Vivos... E com saúde... Isso é... Muito bom... Forte abraço... A todos vocês que nos assistem... E eu só desejo saúde... E muita paz a todos... Grato demais... Por nos assistir... Nos acompanhar... E deixar aqueles comentários... Né... Deixar aquele joinha... Muito grato... Isso é bom... Isso nos incentiva... Dá ânimo... Pra nós... Gravar esses conteúdos... Eu fico... Feliz... Fiquem com Deus... Tudo e bom... Tá bom... E aí...